Senhor Presidente, senhores deputados... Eu solicito aqui a assessoria técnica que volte o relógio, ok. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje está prevista aqui a votação, a continuação da votação da PEC 23, a chamada PEC dos Precatórios e conhecida popularmente como PEC do Calote, porque adia o pagamento de 40 bilhões de reais de precatórios que deveriam ser pagos no ano que vem. Precatórios esses que atendem a inúmeros, a milhares de pessoas que durante anos pelejaram para conseguir garantir seus direitos na justiça. Sabe-se lá, Deus, quando vão ser pagos esses precatórios? Porque nada é garantido. O governo e o presidente dessa casa têm insistido em fazer essa votação. Nós combatemos, lutamos contra. O presidente teve que adotar uma medida maluca, permitir a votação de deputados que estavam no exterior, senão esse projeto não teria passado na primeira votação. E hoje nós vamos analisar mais profundamente. O governo, em mais uma das suas fake news, vem dizer que é necessária a aprovação desse projeto para garantir o pagamento do Auxílio Brasil. Não é verdade. O Auxílio Brasil pode ser pago através de crédito extraordinário, através de decisão de prorrogação do estado de calamidade, que se justifica, sim, porque nós temos mais de 15 milhões de desempregados, milhões de pessoas trabalhando e ganhando menos do que o salário mínimo, fazendo bico. É necessário tomar uma atitude. E o auxílio emergencial tem que continuar. Aliás, deveria continuar sendo de 600 reais e não 300 reais. E não esse Auxílio Brasil, que ninguém sabe quanto vai ser pago, como vai ser pago, quem vai receber. Nós temos, sim, que garantir uma ordenação financeira do país. E a oposição está disposta a colaborar com isso, mas não tirando direitos que já estão consagrados e garantidos como são os precatórios. Nós queremos garantir os direitos dos mais humildes, dos mais pobres, que é o direito de comer três refeições ao dia. E essa luta nós não vamos deixar de fazer. Vamos lutar para derrubar essa PEC 23, através dos destaques e através da votação do segundo turno, mas também vamos lutar para garantir um auxílio de 600 reais, que é o necessário para que o povo brasileiro possa sobreviver. Muito obrigado, Sr. Presidente.